Quero falar algo pra você, havia uma viúva com seus dois filhos que estava endividada, estava vivendo o seu momento de desespero, o seu momento de angústia, o seu momento de pavor na tua vida, porque aqueles credores estavam vindo para buscar os seus filhos, para poder saudar uma dívida que ali ela não tinha como pagar. Mas aquela mulher, ela não desistiu, ela levou a sua situação para o profeta, para o homem de Deus e ali ela pediu socorro para aquele que podia fazer algo em teu favor. Então eu quero falar algo pra você, tá passando pelo deserto, tá passando pela aflição, tá neste momento endividada, tá pedindo socorro pra pessoa errada, busque em Deus porque aquele que te ouvir vai te honrar. Aquela mulher, ela declarou o que ela tinha, declarou a situação dela para aquele profeta e aquele profeta honrou ela. Louvado seja Deus, o milagre do azeite chegou sobre a casa daquela mulher e ela não só conseguiu saudar suas dívidas, mas conseguiu viver daquilo que lhe sobrou. Oh glória a Deus, o milagre de Deus não vai ser somente para saudar uma dívida, não vai ser só um escape não, o milagre de Deus vai ser para a glória do nome dele e você viverá dias de abundância, dias de bênção. Então eu quero declarar sobre a tua vida, que esta semana você viverá o melhor de Deus sobre a tua vida, esta semana tem providência de Deus chegando na tua vida, esta semana você não vai morrer, esta semana vai ser saudade das tuas dívidas, porque Deus há de preparar para você o teu milagre, o azeite está chegando sobre a tua vida, está chegando na tua casa, aleluia, louvado seja Deus, recebe aí em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre a tua vida, esta semana tem providência de Deus chegando aí na tua vida, aleluia.